Nós é os moleque do problema, elas a vista e já quer graça Nós é os moleque do problema, elas a vista e vende graça Nós é o Trump, nós não treme, nós bota a cara e nós não corre Quer bater de frente, Mr. M, peita pra ver se a firma é forte